Sim, boa noite. Independente do resultado, a equipe se comportou muito bem. Hoje eu saio frustrado com dois lances do jogo. No primeiro tempo eles tiveram uma cabeçada do Wagner, que nós cochilamos um pouquinho na cobertura, e uma falta na lateral, assim, que o Simão. Nós tivemos o chute do Anjo, tivemos contra-ataques para encaixar, tivemos um escanteio, que acho que foi o Richard que cabeçou no primeiro tempo. Que passou perto, então assim, nós conseguimos neutralizá-los, né? Tivemos o controle abrindo uma saída com três, né? Tivemos uma bola pós, tivemos o controle também em muitos momentos do jogo em relação a isso. Então assim, faltou acreditarmos nessas transições, nesses contra-ataques, nessas bolas. Segundo tempo tivemos aqui uma que o goleiro pegou cara a cara, tivemos outra do Maicon, né? Então acredito que assim, foi um jogo equilibrado, né? Um jogo bem, que os detalhes fariam a diferença. E tomamos dois gols nos detalhes, né? Um lance, o primeiro, que o cara passou no meio de dois, que não dá para deixar, tivemos essa infelicidade. E na bola parada, né? Que os atletas falaram que o cara puxou o Afonso, né? E aí o outro veio e cabeceou. Então não vi o lance, não posso falar nada disso. Mas no geral, a gente fica 3-5 com o resultado, mas o jogo foi um jogo equilibrado. Ô Marquiori, eu queria saber, você falou que ficou satisfeito com a atuação do ABC. Mas o que foi determinante, o fator principal realmente ali que fez com que o ABC não conseguisse pelo menos um empate aqui hoje? Foi realmente esses dois cochilos na defesa? Essas duas cochilos que eu digo, essas duas situações, dois detalhes específicos? Foi isso, foi isso. E o resto nós não sofremos. O resto a equipe não sofreu. Então a equipe teve, quantas jogadas teve principalmente ali no segundo tempo que nós invertimos. O Fábio Lima pegava de mano a mano com o lateral, que ele é muito forte nisso para que a gente pudesse levar vantagem. Depois teve isso com o Felipe Garcia. Mas nós não conseguimos ter essa situação de passarmos, de criarmos isso. Então o que foi predominante foi esses dois detalhes, né? Ô professor, a opção, né, por começar sem o alemão dessa vez, foi justamente para tentar neutralizar um pouco as beiradas do esporte, que são muito velozes. Qual foi a sua ideia, né, ao escalar ali uma trinca na zaga e sem o alemão dessa vez? Não, o alemão teve um problema de garganta, vem, tinha tido desde o jogo do globo, sabe? Então o alemão estava um pouco debilitado. Então nós íamos correr risco de começar com o atleta debilitado e termos que mexer. Então a situação da entrada do Fábio já, que aí nós teríamos, ganharíamos força com um atacante por ali, né? Cobriríamos com o Richard, o Richard faz muito bem isso. E ganharíamos com a entrada do Fábio, né, ali para ficarmos mais fortes. Porque daí a gente teria Fábio, Felipe, Mocelin, né? Teríamos, né, Matheus. Então foi essa a situação que ocorreu. Ô professor, e agora para esse jogo contra o Potiguari de Mossoró, né? O ABC retoma agora o Campeonato Estadual, as atenções. O que é que dá para esperar dessa equipe do Potiguar? E o que é que eu acho que dá para tirar de lições desse jogo de hoje para essa partida do estadual? São outro jogo, é outro campeonato. Vamos, né, o Potiguar tem uma grande equipe também, vem fazendo um bom campeonato. Então agora, a partir de agora, vamos pensar, vamos estudar eles para que a gente possa dar mais um passo, tentarmos dar mais um passo no Campeonato Estadual para que a gente possa ali, né, ficarmos próximos ali da nossa classificação, né, para a segunda fase. Mas agora é virar chave e são outro jogo, outra partida, outra situação. Ô professor, o torcedor, né, ele fica se perguntando assim, por exemplo, na hora da substituição do Matheus Anjos, entrou o Jailson, né? O Matheus teve uma situação de fadiga, de cansaço, para justificar, né, a alteração de um pelo outro e não ficar os dois jogando ao mesmo tempo? Isso, isso, isso. O Matheus estava exausto, né, tinha esgotado. Então, por exemplo, o Márcio pediu para sair, o Reis pediu para sair, o Matheus já estava exausto, o Alemão teve esse problema. Então tivemos alguns probleminhas, né, então por isso que daí fizemos essa alteração. E agora, professor, você tem compromisso pelo Campeonato Potiguar, né, tem o Potiguar de Mossoró, duas vezes o Potiguar de Mossoró, Natal e depois lá em Mossoró. O que projetar para essas partidas agora? Vamos estudar, é equipe forte, equipe, né, que é difícil de se jogar, vem fazendo uma boa competição também. Precisamos, né, avançar para que a gente possa, como eu falei para o colega, tentarmos já fazer um bom resultado em casa, para que a gente possa aí avançar e ficarmos perto da nossa classificação para a segunda fase do campeonato. tira desse jogo aqui contra o Esporte, uma equipe de Série B, já para ir se acostumando com o nível da Série B, o nível de Copa do Nordeste, qual a lição que você leva para o Campeonato Estadual e para a própria Copa do Nordeste do Conselho contra o Fortaleza? São equipes qualificadas, né, é equipe bem qualificada, os detalhes, né. Nós tivemos hoje, nos pecamos, tivemos infelicidade em dois detalhes. É ali que não pode ter nem meio, que é o que a gente sempre fala, né. Então, contra a equipe que tem atletas qualificados, você não pode vacilar, né, os 90 minutos. Então, tivemos ali duas infelicidades, que é onde foi o diferencial do jogo. Seguindo essa linha de raciocínio da pergunta do colega, professor, esse jogo contra o Esporte, na sua avaliação, foi o primeiro grande teste do clube para as competições, para a sequência da própria Copa do Nordeste, para a Série B, mais à frente? Não, não temos o que pensar para frente. Acho que na Copa do Nordeste, sim, né, você pegar um adversário desse calibre aqui. Nós se portamos muito bem, né. Se portamos, tivemos, né, o controle ali em muitos momentos do jogo, abrindo com três, eles, né, tendo que, não conseguindo nos pressionar, nós temos a circulação da bola gerando confronto pelos lados, né. Então, acho que ele é dito eu que isso aí é o normal mesmo, que nós vamos enfrentar para a Série B, sabíamos que é isso. Então, não tem jogo fácil, né. Então, temos que ir nos qualificando cada vez mais, evoluindo, melhorando, para que a gente possa, como eu falei, minimizarmos, né, os vacilos. Que hoje nós tivemos duas infelicidades, e essas duas infelicidades nos custou a derrota, né. Mas temos que estar ligados. Só para finalizar, professor, o Reis, ele disse aqui para a gente que acabou sentindo posterior, por isso que ele foi substituído no intervalo. Não sei se o departamento médio já deu para fazer algum tipo de avaliação sobre se a situação dele preocupa para o jogo de quinta-feira. Não sabemos, não sabemos. Agora, chegar em Natal, né, é a partir de amanhã que o nosso departamento vai falar alguma coisa.